A Belém de Pará, do Pará, ao povo da maçã, a esse estou sempre vulnerável, choro, me emociono, me traz saúde, tem sido doído não poder estar presente, mas hoje eu disse pra ela que vem e eu vou de qualquer jeito, eu já estou me comprometendo, é desafiar tantos perfeitos, eu queria de alguma forma estar presente, pra mim você sabe, Música Amém. E ser humano, as cores do açaí Sou eu, meu irmão, meu irmão, meu mulher, tão grande E o seu coração, nosso sangue Eu sou de caminhões que não vou tudo que lhe dar Oh, que sensação, eu vou cantar Senhor, que silêncio é meu Deus O mistério é encasado, continua a ser da luz E por isso vou crescer O povo de Belém Eu vos peço Concedem-nos também hoje Iniciando em nosso coração A mesma festa Que você há em nossos corações Para que os filhos de Nazaré nos contagiem E nos ensinem Que na porta da vida estejamos todos juntos E nos ensinem E nos ensinem Confalecidos por aquela que nos guia Oh, doce 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 Amém.